Cara, eu vi muita gente hypar o Tymesia, por exemplo, o jogo do Pinóquio, mas o Steel Rising, muita gente não botou fé nele, eu inclusive não botei, pelos treinos que eu vi ele não parecia ser nada muito incrível e tal, mas eu confesso que esse jogo me surpreendeu bastante, talvez possa ser um pouco pela minha hype baixa, mas eu acredito que não, porque eu vi muita gente elogiar que esse jogo é extremamente divertido de se jogar. Infelizmente eu não pude trazer ainda uma review completa para vocês, eu joguei várias horas do jogo, mas eu não consegui a chave de acesso, eu pedi, não me deram, e eu comprei o jogo para jogar, então eu não consegui trazer ele naquele embargo certinho, mas a gente vai falando sobre isso aqui, sobre minhas várias horas nesse jogo e o que eu estou tirando de bom desse jogo, estou bem surpreso de fato. Então antes de começar o vídeo não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, e imagine que é o aniversário de um amigo ou de uma pessoa que você gosta muito e você quer dar um presente, e por sorte ela gosta de Playstation ou de Xbox, e você entra no Hype Games onde você pode comprar Gift Card para você presentear essa pessoa. No Hype Games por exemplo tem 12 meses de Xbox Live Gold por R$189, ou também você pode comprar um cartão de presente de R$100 por R$94 na Playstation Store, e a compra é muito rápida e segura, você vai adicionar o carrinho, comprar, e você vai para o seu inventário, onde você vai ter o código que você pode mandar de presente para essa pessoa. E lembrando aqui que a nossa parceria com a Hype Games no programa Hypados, a compra é segura e tranquila, tem diversas formas de pagamento, você pode parcelar, Pix, Boleto, etc, e qualquer dúvida, a equipe do Hype Games do suporte está lá para te ajudar, então acesse aí o link que está na descrição. Steel Rising você joga com uma robô que ela está amando de uma pessoa da realeza, entretanto aconteceu algo muito bizarro no reino, em que o Rei Luiz, né, criava várias marcas, máquinas, autômatos, e essas máquinas meio que se rebelaram, onde você basicamente não encontra mais humanos, apenas máquinas conforme você explora o mundo. E aí a sua missão é justamente enfrentar esse exército e confrontar o Rei Luiz. No início do jogo a gente pode escolher a customização do nosso personagem e a classe. A customização é algo muito básico, você pode escolher rostos, pré-feitos, cabelo, que inclusive eu me identifiquei muito porque a personagem, na maioria dos cabelos, tem duas entradas bizarras na testa, e a cor do corpo, como se fosse a cor do armamento da boneca ali, né, daquela autômata. E aí a gente é jogado no mundo do jogo. Inicialmente o jogo é bem normal, né, você começa, o combate é simples e tal, ele tem um probleminha que muitos souls like tem, que não é uma esquiva confiável, você precisa pegar um pouquinho o time da esquiva para você aprender sobre ela, ela não é uma esquiva muito confortável, inclusive uma das minhas formas de conseguir se adaptar melhor um pouco e me sentir mais confortável foi jogando com a arma de Mangual, que eu tenho um range bom, melhor do que as armas mais próximas, mas conforme eu vou evoluindo no jogo eu sinto que essa questão vai melhorando aos poucos, você vai se acostumando. Como o jogo funciona? Bem, em resumo, se você está familiarizado, é o Souls na sua forma pura. Inclusive o jogo falou que quer homenagear a FromSoftware. E ele faz isso, mas também até adicionando umas leves pitadas de Jinyo, cara. Pois é, no combate você tem um ataque fraco, um ataque forte, você tem um ataque especial que consome umas bolinhas azuis que ficam no canto da tela, e você precisa lutar com os inimigos para recarregar, você tem a defesa dependendo da arma que você está usando, você tem todos os seus equipamentos que você vai explorando e você vai pegando, inclusive esses equipamentos você equipa, ele muda na sua personagem, eles têm atributos diferentes, armas, uma boa variedade de armas, encontrei boas armas e algumas armas bem legais, cara. Fora armas para comprar, que eu ainda não comprei todas, isso é bem interessante. O jogo tem um sistema de módulos que você desbloqueia esses módulos, que são como se fossem engates no seu personagem, e esses módulos que são itens que você consegue explorando ou comprando, você pode colocar no seu personagem e te dão um pouco a habilidade passiva, tipo, aumenta um pouco a sua vida, aumenta resistência a tal tipo de coisa. O jogo possui um sistema que eu falei que é semelhante ao Jinyo, que é o sistema de sobrecarga, né? Quando você ataca muito, sua estamina obviamente vai descendo, e quando ela desce, o seu personagem fica aquecido, ele fica em alguns momentos incapaz de combater, você fica bem inútil. Mas isso é suprido com o fato de que você pode resfriar o seu personagem, é como se fosse aquele impulso de Ki. Você usa esse resfriar, onde você enche a sua barra de estamina de novo. Mas isso vem com uma consequência que o seu personagem, se você usar muito isso, o seu personagem vai ficar se esfriado até demais, e vai se congelar, e também você vai ter penalidades por isso. Esse aqui é o elemento mais de Jinyo que eu achei no jogo. O jogo você pode pular e fazer ataques no ar também, ele tem sistema de pulo, e existem algumas áreas que você tem uma exploração até um tanto vertical, mas a maioria da exploração é mais ali reta. Uma coisa que pra mim foi o xodó desse jogo, foi as opções e a forma de que como é útil você explorar as opções que você tem. No primeiro boss do jogo, por exemplo, eu tava tomando uma leve sova dele. E aí eu falei, eu vou testar os itens consumíveis que eles podem me auxiliar no combate. E diferente do Dark Souls, que você tem uma bombinha, por exemplo, que você joga e dá um danozinho. Aqui tem itens que você compra mesmo, que realmente dão um dano significativo. Eu consegui derrotar o primeiro boss apenas usando a granada explosiva do jogo. E isso dá muito dano, cara. E isso me ajudou muito no chefe, e me ajudou muito em vários chefes. Outra mecânica que está na questão dos elementos, você pode paralisar os inimigos, você pode congelar ou colocar fogo nos inimigos. E essas mecânicas, elas são essenciais pra te ajudar no combate. E pra mim deixa o combate muito divertido, porque você não fica só esquivando, batendo, esquivando, batendo. Você tem uma estratégia a mais ainda do que você ficar cadenciado, tomando cuidado com os golpes, atraindo inimigo por inimigo. Tem essa estratégia a mais. Como por exemplo, você pode equipar duas armas, e eu uso uma arma que é uma pistola a longa distância, que ela congela os inimigos. Com alguns tirinhos você congela os inimigos, eles ficam imóveis, e você consegue dar tipo 3 a 4 hits no inimigo, sem você sofrer penalidade nenhuma. Alguns inimigos, óbvio, são resistentes, e demoram muito mais a encher essa barra, mas em geral ela enche muito rápida. Claro que os tiros das armas também não são infinitos. Existe um item que você precisa ali ter, os inimigos dropam, você pode comprar, que são as munições de elementos que você pode usar. Mas cara, é muito útil mesmo, sério. Isso pra mim deixou o combate muito legal, porque você consegue explorar várias e várias formas de você lidar com o inimigo, situações diferentes, e deixou bem dinâmico, cara. Isso daí foi uma das coisas que me surpreendeu muito, e eu curti bastante, cara. Em questão de equipamento e armamento, os equipamentos eu falei, eles dão defesa em alguns itens a mais, eles têm os armamentos que a gente pode equipar até 2, e existem vários tipos. Tem por exemplo o Mangual que eu uso, que ele tem um ataque a média distância, e pra mim até agora foi a arma que eu mais gostei de jogar. Mas você tem tipo armas de ataque duplo, que são tipo duas lâminas, você tem leque, você tem garras, alabarda, tem uma variedade interessante de armas, e tem armas que são do mesmo tipo, tipo eu tenho um leque, que eu comecei com a classe que usa leque, você pode escolher, e depois eu encontrei um leque que tem uma habilidade que você pode usar, e ele imbuia esse leque com gelo também, congela os inimigos, o que é legal também. Além disso, o jogo te induz bastante a exploração, e a exploração dele é bem legal, isso porque a cada canto que você está explorando, você está achando itens, você está achando baús, e os itens de fato são interessantes, você precisa de minérios de ferro, por exemplo para você upar as armas, além do drop dos inimigos de alma, entre aspas as almas, você precisa explorar por exemplo, para pegar itens para você upar, a sua lata de óleo, que é basicamente a sua cura no jogo, e esses itens você pode aumentar a potência, e a quantidade de doses que você tem, e também tem as almas que você usa para upar o personagem, e que isso aqui é, se você está acostumado com Dark Souls, isso aqui é o puro, puro Souls, cada habilidade ali vai te dar um tipo de coisa, ela vai aumentar uma, vai aumentar mais a vida, outra vai aumentar mais o multiplicador de crítico e tal, e você tem aquele mesmo elemento dos Dark Souls nas armas, que as armas tem escala, então se você tem a arminha, por exemplo, que você vai ver ali, ela tem letra B em potência, e letra A, e você sabe que ela é mais afinidade, com aquele tipo de atributo, então se você aumenta muito potência, você vai querer uma arma, que tenha B ou A ou S em potência, isso bem classicão dos Souls, você pode quebrar a postura de alguns inimigos, algo que é muito raro de acontecer, pelo menos com a arma que eu estou usando, é bem difícil de eu conseguir quebrar a postura deles, entretanto, existem bombas paralisantes, que te ajudam nisso também, então você pode usar essas bombinhas, e quebrar a postura do inimigo, você pode fazer ataques furtivos também, e é bem simples de fazer um ataque furtivo aqui, só fica piscando em vermelho, e você ataca, você não precisa colar no inimigo, e dar um backstab, por exemplo, esse jogo tem um modo assistência, que é como se fosse uma espécie de cheat, que você pode ajustar alguns parâmetros do jogo, e deixar o jogo bem mais fácil para você, se você tem medo de jogar o jogo Souls e tal, esse aqui dá essa opção, você pode usar se você quiser, mas você pode reduzir até 100% do dano, o que dependendo, funciona realmente como um cheat, e pode tirar a graça, então você pode ativar a redução de dano, colocar 100%, manter a essência, depois que você falecer, aumentar a recarga de vigor, o resfriamento, então, é bem assim, legal para quem tem medo, ou quer colocar uma pessoa, apresentar esse jogo para uma pessoa, que não sabe jogar direito o videogame, pode ser uma boa opção, agora eu preciso falar de uma coisa, que a galera está reclamando muito, desse jogo, e são os dois maiores pontos negativos, o primeiro que eu falei, é que a esquiva não é das melhores, embora a movimentação do combate, até seja legal, o personagem se movimentando, funciona bem e tal, a esquiva ainda, eu estou pegando um pouco dela, parece que as vezes ela não funciona, a hitbox parece não ser tão legal assim, tão confortável de jogar, mas funciona, você pode correr e atacar, por exemplo, então você usa essas estratégias, dependendo para ter um pouco mais de segurança, o moveset é bem interessante, mas o que estão reclamando, muito e com razão, é que o jogo está muito mal otimizado, principalmente, se você colocar ali, as texturas no Ultra, eu acredito que seja algum bug de textura, eu estou jogando no normal, o que, de boa, sem problema nenhum, quando eu coloco o jogo no Ultra, meu amigo, parece que, mano, sei lá, parece que eu estou jogando um jogo do PS6, minha, 3060 chora, não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo aí, mas eu sinto que teve uma queda de FPS bem brusca, e a galera está reclamando, falando que isso provavelmente, é um problema de textura, então deve ser corrigido em breve, mas fica aí o aviso, se você for jogar, e você gosta daquela qualidade gráfica absurda, tem isso, no Ultra, no normal, ele consome 5 GB, da sua placa de vídeo, e no Ultra, ele consome 8 GB, no Ultra, ele consome 8 GB, 9 GB, é um consumo bem alto, e ele não é um jogo que tem gráficos lindos, é um gráfico muito ok do jogo, né, mas tem isso, a ambientação do jogo é interessante, e ele é bem divertido, conforme eu falei com vocês, toda essa mecânica de combate, de você ter opções de combate, mais interessante, você fundir, juntar esses elementos, me deu uma ótima diversão, cara, eu estou gostando bastante, vou até zerar esta maravilhazinha aqui, e é uma ótima surpresa, se você gosta de um jogo Souls, Ah, ele está totalmente legendadinho em português, mano, é um joguinho índio, uma empresinha ali, pequena, fazendo aquela maravilha, colocou em português o negócio, isso é ótimo, tá, então também, se você aí, quer entender a história, está tudo traduzidinho para você, enfim, isso aqui é o vídeo, grande abraço, beijo no popô, e tchau. tchau.